E aí galera, beleza? Aqui quem fala é Thiago Lazergame e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal galera. E é isso daí, o vídeo de hoje é o Battlefield 4 para PS4 galera. Vamos lá, vamos jogar o modo multijogador, que é o modo online. Vamos lá, vamos lá, vamos jogar o modo conquista, conquista grande mesmo, completo. Para vocês poderem acompanhar comigo o tamanho do mapa, os veículos e etc. Vamos lá. Esse vídeo aí foi bastante pedido, tanto ele quanto o GTA 5, o GTA 5 eu até botei alguns vídeos no canal e eu tenho devido, na verdade, o Battlefield. A rapaziada fala Thiago, o que que houve? Você não botou Battlefield ainda? É porque são muitos pedidos, cara. Tem a rapaziada pedindo no canal, no Facebook, nos grupos que eu participo. Então vamos lá, acompanha comigo aí galera. Esse é o modo conquista, é um modo bem falado, um modo bem conhecido. Vamos ver que bicho vai dar esse daí. Eu estou retomando o Battlefield agora, assim, eu fiz uma live há pouco tempo. E vamos lá, vamos ver que bicho vai dar esse aí. Vamos lá, vamos comer. Vamos dar uma mexida aqui, vou jogar no modo engenheiro. Deixa eu ver aqui. Eu não vi nem a fase, deixa eu ver qual é a fase. Ah, aqui dá para rolar. O objetivo bravo está neutralizado. Eu não vi, ó. Vamos lá, vou dar uma mexida aqui, vou botar... RPG, botar a mina, anti-tanque, e é isso daí. A gente vai botar o tanque, 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 botar o tanque. Objetivo eco, acaba sendo neutralizado. Estamos waiting, vamos lá. Após... Atenção, o objetivo de eco está sob nosso controle. Mais ao sol da sua localização parece haver um tanque de milho. Atenção, o objetivo de eco está sob nosso controle. O meu próprio corpo não é muito pior, tá? Atenção, o objetivo de eco está sob nosso controle. O que é isso? Esse é o molde que eu mais gosto no Battlefield, pra mim é um dos melhores Battlefield, vamos ver esse novo ai, como vai vir, aparentemente vai vir muito bacana, muito bacana. Mas como somos fãs de games, a gente tem que ver o dinheiro pra depois falar. Ok. Tem um helicóptero estilo alerte na sua localização. Estou vendo um helicóptero estilo alerte da sua localização. Estou vendo um helicóptero estilo alerte da sua localização. Estou vendo um helicóptero estilo alerte da sua localização. Os caras estão demolendo tudo, por isso, os pontos vermelhos são as conquistas deles mesmo. O nosso ponto é o fono, é o ponto azul. Meu, ele está fraco na mão de cima dele, olha aí. Os caras mataram tudo. Os caras mataram tudo. Tem um sniper hostil a leste na sua posição. Onde você está, tem um sniper hostil. Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É muito bom, galera. Atenção! Grupo objetivo! Charter está neutralizado! Oh! Deu um bugue! Deu um bugue no ponto de coisa! Boa! Deu um bugue! Vamos lá, galera! Vamos dar uma segurada aqui atrás aqui! A rede de controle, o helicóptero! Tem um sniper hostil ao norte da sua posição! Pode dar uma segurada, galera! Tem uma blindagem pesada inimiga ao norte da sua posição! Neutralizamos o objetivo F! Vamos lá! Vamos lá! Estão marcados! Um mapa que vai ver mais perto da minha... Existe! Obstém o soldado inimigo mais a oeste da sua localização! Vamos lá! Tomamos o objetivo F! Vamos ver como é que é o prédio Tem uma casa ali Vamos fazer uma conta aqui Acho que é um chupé Vamos ver como é que é o prédio Vamos ver como é que é o prédio Vamos jogar outro No helicóptero ele já dá pra dominar um pouquinho Vamos lá Vamos ver como é que é o prédio 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 Ah tem ver ainda isso aí Isso aqui já é o prédio Vamos ver como é que 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 é o prédio Aviso Perdemos o objetivo Estou vendo o veículo blindado leve inimigo a leste da sua localização Não sei o que é mesmo Vamos ver como é que é o prédio Vamos ver como é que é o prédio O prédio não fica mais Vamos ver como é que é o prédio É appos o prédio Vamos ver como é que é o prédio É muito bem Vou marcar um tempo aqui Para ver se a gente não ganha o meu E aparentemente ficou só o inimigo Olha Tem um veículo inimigo, alesta a sua localização E para ver se a gente não conseguiu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu espero que eu passei em casa Tem um BBN de milagros na sua localização 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 Vou pegar um ângulo bacana aqui Vem cá agora! Vou pegar aqui agora Vou pegar aqui Vou pegar aqui Vigil! Vragil! Preciso de reparo para o meu veículo Perdemos o controle do objetivo Charter Vigil! Vragil! E esse vai embora Ao sul de onde você está, parece haver um helicóptero hostil Vou pegar um ângulo que dê prazer tudo Tá bacana Vragil, que dia, Vigil? Ao sul da sua posição atual, tem um tanque inimigo Um doido Atenção! O objetivo Bravo está neutralizado Vigil! Vragil! Vragil! Snipera! Vigil! Atenção! O objetivo Bravo está sob nosso controle Vigil, vragil, de quando vem um Sniper aqui, fã, circulado Tá verdade? Vragil, vragil! Snipera, обнаружido! Snipera Essa aqui é a chave A avenida Anda silenciosa dort você tem? Snipera Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Boa equipe! Eu não joguei bem, né? Já era assim de se desesperar. Já era assim de se desesperar isso daí. Mas isso daí, cara. No Conquista eu procuro fazer o objetivo mesmo, cara. Que é quebrar o veículo dos caras, derrubar avião e ganhar território. Vou mostrar pra vocês aqui as minhas conquistas. Acho que eu ganhei uma maleta aqui de ouro. Vamos abrir junto aqui. Beleza. Vamos ver o pacote de batalha. Olha isso. Olha lá. Foi. Boa, boa. Ganhei mais mira. Um cano padrão. Vamos ver aqui os emblemas. Aqui são as medalhas. Aqui são as medalhas. Aqui são os países, né? São os países. Patentes. Não me falo a memória. Patentes. E apertando o R1, eu acho que são os emblemas. São medalhas. São medalhas, mas com desenho. Tá vendo, galera? Aqui eu venho com... Eu desbloqueei a batalha prata e ouro. Ou ouro no caso. É... Cadê? Cadê? Deixa eu ver se tem mais. Essa daqui também é prata ou ouro. Isso do ursinho aqui também. Essa daqui é pacote de batalha ouro. Que é o que a gente abriu ainda agora. É... Isso aqui é promocional. Promocional. Batalha de ouro. Batalha de ouro. Batalha de ouro. Isso aqui é... Battlefield no Japão. Isso aqui eu ganhei na comunidade. Deixa eu ver se tem mais. Tem aqui mais umzinho no canto aqui, ó. Isso aqui foi bom garoto. Eu não me lembro não. Não me recordo não. Ok? Obtida. Dia 9 do 4. Então, galera, é isso daí. Quem gostou, deixa aquele likezinho. Dá aquela força no canal. Quem não é inscrito ainda, dá aquela moral. Se inscreve no canal. Conto com a ajuda de vocês. Porque até aqui onde nós estamos é o sucesso não só meu, mas de todos. Eu venho agradecer a todo mundo. Valeu, galera? Eu agradeço a vocês aí mais uma vez que têm me acompanhado no Facebook, no Instagram, nas lives feitas. Valeu? Forte abraço pra todo mundo e até a próxima. Valeu. Fui. 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 A CIDADE NO BRASIL